Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Sustentabilidade em Conexão, um programa do Núcleo Educação Conectada, o NEC, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, em parceria com a TVUFG. Eu sou a professora Mariana Araguaia. Olá pessoal, olá e eu sou o professor Beto. Hoje daremos continuidade às nossas reflexões a respeito do termo Sustentabilidade. São três pilares principais, social, econômico e ambiental. No programa de hoje, vamos falar sobre um aspecto que pode e deve ser pensado. Em comércios, como supermercados e shoppings, por exemplo, o pilar econômico. É possível ganhar dinheiro e causar menos impacto ambiental? Essa é a pergunta que muita gente vai precisar fazer antes de começar um negócio daqui a algum tempo. E mais, várias empresas já precisam mudar a forma como atuam e isso é pra ontem. Quando a gente fala de empresas mais sustentáveis e que pensam no futuro, queremos ver realmente qual empresário ou empresária consegue produzir, distribuir e oferecer serviços ou produtos que tenham boa procedência, antes mesmo de chegar nas casas das pessoas, né? Ou nas escolas, por exemplo. Exatamente, Beto. E não tem que ser uma grande empresa pra pensar no meio ambiente. Apesar de que todos precisam trabalhar pra isso, né, Beto? Mas, vamos pensar numa padaria ou no verdurão que tenha no bairro onde você mora. Se as pessoas que fazem a administração desses locais proporcionam um ambiente de trabalho saudável com pagamentos justos de salários e também de impostos e que conseguem fazer a destinação correta dos seus resíduos, estão em um excelente caminho. Mas vamos pensar grande, gente. No shopping, por exemplo, já imaginaram o tanto de resíduos que um centro de compras pode gerar por mês? A jornalista e professora T.T. Ribeiro foi atrás de um projeto muito bacana que processa cerca de 4 toneladas de resíduos mensais. É muita coisa. Vejam só. Em relação ao tripé da sustentabilidade, a gente tem o pilar econômico. Será que é possível um centro de compras baseado no lucro ter uma responsabilidade com o meio ambiente? A gente veio num shopping de Goiânia para mostrar que sim, é possível. Aqui existe a central de resíduos, em que alguns lojistas aderiram a um projeto bem interessante, que vocês vão ver hoje. A gente tem o pilar econômico, em que alguns lojistas aderiram a um projeto de Goiânia para fazer um projeto de Goiânia para fazer um projeto de Goiânia para fazer um projeto de Goiânia. É importante que a gente entenda que são vários processos. Depois que o pessoal lá da loja fez a separação, não termina não, vem pra cá. Nesse local nós temos pets, nós temos os vidros, nós temos o papelão, o papel e também os resíduos que vêm dos alimentos. Ali, numa máquina atrás, toda aquela biomassa vai ser batida, triturada e vocês vão ver no que ela se transforma. E principalmente no ciclo de vida, que vai continuar, só que é de outra forma. O papelão também recebe um tratamento específico. Tá vendo essa máquina aí? O pessoal coloca ali as caixas que são enviadas pelos lojistas. Depois de prensadas... Ficam desse jeito aqui, ó. Passa por um processo de amarração. E depois... Mais de 100 quilos de papelão tá pronto ali pra, juntamente com os demais, partir pra reciclagem. Além de toda essa destinação que você acabou de ver, aquela biomassa vira adubo. E o adubo vem pra horta. Pra mudar é preciso agir. E a ação trouxe vida pro meio da selva de pedra. Olha que lindeza! Então vamos pra inspiração? Tô aqui com a Marina do meu lado, ela é da gestão de resíduos. Nossa! Primeiramente, obrigada pelo seu tempo. E, segundamente, eu tô encantada com essa obra, com essa horta. Que bom! Muito bom receber vocês aqui. Olha, Marina, você me contou muita coisa, a gente conversou bastante. E o que eu mais achei importante é que essa ideia veio dos colaboradores. E é muito essa pegada que a gente trabalha nas escolas, né? Com os projetos, na escuta. Conta pra gente um pouquinho pra que o pessoal possa acompanhar e, quem sabe, começar essa inspiração na sala de aula. Na verdade, esse projeto começou com quatro colaboradores de áreas bem distintas. Então, era eu da gestão de resíduos, engenharia, conservação e compras. Nossa! Então, foram quatro áreas diferentes. Todo mundo se juntou, queria fazer algo em prol da parte de meio ambiente, sustentabilidade. E aí, eu trouxe um problema, né? O que eu faço com o meu resíduo orgânico? E aí, juntos, a gente conseguiu pensar no Ecoflamboyant com essa proposta dele reaproveitar esse material internamente e fazer essa horta que a gente tá vendo. Marina, e aí o interessante é que você disse que, inicialmente, eram poucos, né? Os restaurantes que toparam participar desse projeto, mas que hoje são 16. Se a gente fosse colocar em números, quanto que vocês deixam de mandar pro aterro, por exemplo? Ou deixam de mandar de resíduo pra fora daqui? No ano passado, em 2022, foram 50 toneladas de resíduos que a gente evitou de jogar no aterro sanitário. É uma média de 4 toneladas por mês, assim, que a gente trata. Vocês encontram essa resistência? Porque, muitas vezes, quando a gente fala isso na sala de aula, né? Quando chegam nas casas, os nossos estudantes, às vezes, relatam uma certa dificuldade em plantar isso. Ou, quem sabe, desenvolver esse projeto. Aqui, como é que tem sido isso? Porque ele é diário. Diário, é diário. É a parte de educação ambiental, que é uma cultura nova que a gente tá colocando ali, né? Então, as pessoas mais novas têm mais facilidade. Mas, se a gente pegar o pessoal da minha idade, por exemplo, eles não tiveram essa fala dentro da escola, né? Então, a gente traz esse processo de novo. O primeiro processo é de sensibilização mesmo. Então, por exemplo, a equipe que faz essa separação é uma conversa explicando pra ele que ele não vai ter um trabalho a mais. Porque já é assim que a pessoa pensa. Nossa, vai me dar mais um trabalho. A gente tenta mostrar como aquilo vai acontecer de forma natural no trabalho dele, mas ele vai ter mais um tipo de separação. E os benefícios que isso vai trazer. E aí, a gente devolve o fruto pra eles, pra eles entenderem. Nossa, aquele resíduo que eu mandei, que eu joguei ali fora, ele virou um alface. Então, esse ser palpável ali acaba sendo muito mais fácil pra pessoa se sensibilizar e colocar na cultura do dia a dia. O que você percebe em relação à mudança de clima, de pensamento e de adesão do pessoal daqui? É surreal a diferença. Esse é um projeto que, assim, a diretoria do shopping sempre teve muita abertura com a parte ambiental. E quando a gente levou, todo mundo amou, foi muito bem aceito. E com a equipe, de uma forma geral, administrativa, operacional, a gente vê um monte de pessoas falando sobre coleta seletiva e de pessoas que fazem a horta em casa. Então, elas aproveitam, usam da criatividade. Uma caixa de isofor que vai ser jogada fora, faz ali já uma caminha pra produzir seus alimentos. Então, além do aspecto comportamental de separação, a gente vê que eles levam isso pra trás. Eu acho que isso é o mais impactante. É aquela coisa que a pessoa não fazer só quando ela está aqui, mas onde ela estiver, ela fazer. Olha, e aí, você falou pra mim que de tudo aquilo que nós vimos lá embaixo, 15% do adubo é utilizado na horta. 15% é o que a gente usa na horta. Na horta. O restante, vocês dão. O restante, a gente distribui tanto pra colaborador, quanto pra instituições como a AMA, com o viveiro dela, como pro Jardim Botânico, Parque Flamboiã, e instituições de escola mesmo que tem esse projeto de hortas ali pra tanto incentivar, ensinar os alunos, né, esse processo que vocês estão falando mesmo, de incentivar eles a fazerem isso, mas também de ter uma alimentação mais saudável pra essas crianças. Olha, depois de todo o processo que vocês viram lá embaixo, quando a gente pega o adubo, a gente percebe que ele fica, ó, ele fica assim, ó. E se você cheira, é cheirinho de terra. Olha, eu quero muito te agradecer, Marina, mais uma vez, porque é isso que faz toda a diferença. A gente precisa entender que isso aqui é um ciclo que se fecha. Parabéns pelo trabalho, obrigada, e que vocês consigam partir pro próximo passo, que é o coprocessamento. É um processo mesmo, é um trabalho que eu amo fazer, e eu achei que no Flamboiã a gente tem muito essa abertura pra desenvolver outras tecnologias, pra gente diminuir a quantidade de material que vai pra ter. E o principal é educar pessoas, fazer com que essas pessoas tenham uma ação diferente na rua, em casa, na comunidade que eles vivem. E a gente tá muito feliz de receber vocês aqui, voltem sempre pra precisar. Quando a gente tiver o coprocessamento rodando ainda mais, eu chamo vocês de novo pra vocês conhecerem. Ficou curioso ou curiosa sobre o que é coprocessamento? Mas vai ter que assistir mais Sustentabilidade em Conexão, meu amor, porque nós vamos te contar o que que é. De todo esse processo que vocês puderam ver, a gente tira uma conclusão. É possível fazer alguma coisa. E é bom que a gente pense no que a gente vai deixar e como a gente vai transformar a nossa cidade. Vem com a gente! Gostou, Beto? Demais! Incrível, Su! Eu fui nesse dia e fiquei maravilhada com a horta que o pessoal montou no terraço do shopping. Até mesmo as estruturas que as plantas ficam são feitas com material que parece madeira, mas não é. Além disso, é ecologicamente correto. Eu, como já disse, achei incrível. Principalmente aquela máquina que tritura, mistura a biomassa e chega a altas temperaturas pra matar os micro-organismos, né? Espera aí só um pouquinho, pessoal. Deixa eu já pegar aqui. Bom, depois o material esfria e vira esse adubo aqui, ó. Nossa Senhora, muito interessante, né? E esse composto aqui, como todo adubo, precisa ser misturado, né? Uma parte dessa matéria com três partes de terra. Terra preta. Ah, sabe o que eles fazem com a colheita das verduras e legumes cultivados ali? O que eles fazem? Eles montam cestas e premiam os restaurantes que mais cumpriram as metas estabelecidas. Os restaurantes do shopping mesmo. Isso! Além de fornecer também aos colaboradores. Bacana. E aquela história de qual processamento? Ah, a TT já deu o recado. Pra saber, tem que acompanhar o Sustentabilidade em Conexão. No próximo programa, a gente vai falar sobre o pilar ambiental da sustentabilidade. Será que existe tecnologia para despoluir água? Hum, fica a pergunta. Bom, acompanhe a programação do Conexão Escola TV na TV UFG todos os dias às 11 horas da manhã e também pelo nosso portal ou nosso canal do YouTube. Os dois estão aparecendo aí na sua tela. E interaja também conosco no Instagram, no canal da TV UFG, arroba TV UFG, e da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, arroba SME Goiânia, com a hashtag Conexão Escola. Bom, pessoal, obrigado por nos assistirem hoje. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.